No último conversa com o presidente de 2023, que contou com a participação da primeira-dama, Janja Lula da Silva, Lula fez um balanço do ano. O presidente também falou sobre as prioridades para 2024. Ao lado da primeira-dama, Janja Lula da Silva, o presidente Lula participou da última edição do ano do Conversa com o Presidente. Lula defendeu a atuação da esposa no governo e disse que Janja não precisa de cargo para desempenhar os trabalhos que deseja. Não precisa de cargo para fazer o trabalho que ela quiser fazer. Se ela quiser visitar alguém, visitar um estado, sabe fazer visita ao hospital, ela faz o que ela quiser discutir os problemas das mulheres, os problemas das minorias. Lula também comentou sobre os ataques sofridos pela primeira-dama na internet. Recentemente, Janja teve uma conta hackeada nas redes sociais. As pessoas são muito desagradáveis, as pessoas baixam muito o nível, as pessoas estão virando desumanos. A gente aprendeu a criar regras de convivência na sociedade, na evolução da humanidade. E hoje, quando a gente fala em regular um sistema que faz parte do nosso mundo hoje em dia, as redes sociais, a internet, o que seja, as pessoas reagem. Por quê? Como regular? Mas a gente vive numa sociedade toda regulada. Por que esse nicho ficaria fora disso? No programa, Lula também fez um balanço do ano. Eu acho que a gente está terminando o ano de forma excepcional. Ou seja, não poderia existir nenhum cientista político, nenhum analista político que pudesse imaginar que a gente fosse chegar no final do ano na situação promissora que nós estamos chegando. É uma situação, sabe, bonita, o povo mais alegre, o povo com mais esperança, o Brasil crescendo, o desemprego caindo, o salário aumentando, o preço da comida abaixando. Sabe, o Brasil voltando a ser respeitado no mundo. E falou sobre as prioridades para 2024. Olha, por ano que vem, eu espero que as coisas melhorem. Você fica vendo manchetes e hoje eu vi uma manchete que me deixou irritado. Eu fiquei muito irritado. É bom que o pimenta ouça eu falar porque eu fiquei muito irritado. Eu vi uma manchete da OCDE fazendo julgamento da economia brasileira. Eu quero até aproveitar essa gravação aqui para dizer para o pessoal da OCDE que quando chegar no final do ano que vem, eu vou convidar vocês para tomar um café para provar que vocês erraram com relação à previsão que você tem do Brasil. Ah, porque o Brasil vai crescer pouco, porque não sei das quantas, vai crescer pouco, não sei... Sabe, como é que vocês dão palpite e vocês não sabem? Em janeiro deste ano eu estava em Hiroshima e a presidenta do FMI falou, ah, porque o Brasil só vai crescer 0,8%. Eu falei, ah, você está enganada. O Brasil vai crescer mais. Agora, quando estava na Índia, eu falei para ela, eu não te falei. Eu queria falar para o pessoal que fica pessimista, ah, mas a China não vai crescer, mas não sei o que não vai crescer. O Brasil vai crescer. O Brasil vai crescer. Os dados que eu tenho e a possibilidade de investe que nós temos é muito grande. O dinheiro está circulando aos poucos na mão das pessoas. Lula disse que quer transformar o Brasil num país de classe média. Eu estou muito otimista com 2024. Não peçam para mim ficar pessimista, porque aqui não cabe. Nessa cabeça aqui, olha, eu fiquei otimista quando eu deixei de morrer até cinco anos de idade de fome em Pernambuco. Quando eu escapei da fome, eu falei, agora nada me segura. E quando eu falo para Deus que eu quero ver 120 anos, é porque eu tenho disposição de fazer com que esse país, o povo consiga subir a escada inteira. Esse país não pode continuar assim. O povo sobe um degrau, cai outro degrau, sobe um degrau. A gente nunca chega no fim da escada e eu quero que esse povo chegue no fim da escada. Eu quero que esse povo chegue, eu quero que esse povo conquiste direito. Eu quero transformar esse país num país de classe média, em que as pessoas possam comer bem, se vestir bem, viver bem, passear bem, cuidar da sua família. Sabe, eu quero que a família vive a harmonia e nós vamos construir esse país. E 2024 é um desafio para mim. Agora se prepare, porque eu viajei muito para o exterior, em 2023. Mas o ano que vem, quem tiver com saudade do Lulinha, se prepare, porque eu e a Janja vamos percorrer esse país. Por fim, desejou um Feliz Natal a todos os brasileiros. Por isso eu queria desejar Feliz Natal a todos vocês que vão assistir esse programa, estão assistindo. A todas as pessoas idosas, um beijo no coração. As crianças, um beijo na teta. As mulheres, um beijo no coração. E felicidade para todos vocês. Tá? Aqui, eu e a Janja, juntos, até o fim.